Nós às Sextas, com Carlos Alberto Alves e José Pinho, sextas-feiras, das 11h às 13h. Todas as semanas um convidado, muita música e diversão. Fale connosco pelo 21-853-1447. Vai começar agora. Só um bocadinho quem fala aqui em primeiro saludo. Porque eu é que estou a comandar o barco, vocês não falam. Oh, sou o diretor. Cara, estou a meter aqui a gravar que é para isto repetir esta madrugada. Que isto vai repetir. Isto vai repetir. Olá, estão bons? E vai repetir a que horas? A que horas? Escolhe. Ou à meia-noite ou às duas da manhã. Qual é o horário que mais te agrada? É nesse que vai passar. Então, à meia-noite. Gostas da noite, já percebido. Gosto, gosto muito mais da noite. E gostas de micros? Então, toma lá mais um bocadinho. Pois, assim é que é. Olha, hoje não temos cá uma vedeta, temos duas vedetas. É verdade. Não sou eu, de certeza. Pois é. Hoje temos o Pedro. Que veio com a Vanessa. Olá, bom dia. Diga lá às pessoas quem é o Pedro. Se achas agora. Olha, mas também pensas por ouvires que eu não digo que sou apaixonado pela tua mulher. Estás enganada. Já te achaste a tua mulher? Já. Já estou habituado também. Então está tudo bem. Aquela mulher só. Não, porque aqui a minha Vanessa, além de ser, para mim, olha que eu tenho muitas amigas cantoras, não é? Pois tens. Muitas amigas. E que estarão a ouvir neste momento este programa. Mas elas sabem que para mim és só a melhor voz nacional. Não sei nada. Para mim, não é. Você és meu amigo. Não, não é. Não é. É verdade. Não, agora é verdade. Nós estamos num direto em rádio e é verdade. Pedro, tu estás com ela e também não dizes que ela é porque estás com ela. Sim, mas o Pedro está a ser comprado. Não, não. O Pedro está a ser comprado. Agora, é assim, eles são comprados. Agora vou eu falar. Ai, Vila, que não me sei. Porque eu vou falar. Eu vou falar. Tipo a Marcelo. Está bem? É assim. Bom. É verdade. Bom. Não, é verdade. A Vanessa é uma grande cantora e temos as nossas amigas cantoras que até nos mandam aqui mensagens no Facebook que estão a ouvir a gente e que tu és realmente aquela voz. Olha, e há pouco estávamos a falar do Festival da Eurovisão, que eu vi que tu cantaste sua alvorada. Epá, ainda hoje bate aqui. Era aquela canção que me desculpa, Filipa, que canta muito bem também, mas tu para mim eras a vencedora naquele ano do Festival da... E se calhar íamos ter uma grande surpresa na Eurovisão. Eu não sou uma pessoa de falsas modestas, portanto eu digo logo as coisas. Eu também acho que nós merecíamos ter ganho nesse ano. E eu fui mais anos e nunca disse isso, embora gostasse muito das minhas músicas. Nesse ano eu achei que a nossa música merecia ter ganho. mas também acho que fomos muito bem representados. E estando de fora, eu teria escolhido aquela música também. Eu gosto muito daquela... Para já gosto muito da Filipa e há uma miúda com uma voz de fora do normal. Mas foi contestada nesse ano bastante. Houve muita gente que... Foi esse ano e foi o ano dos Homens da Luta. Pois, mas isso nem é menos. Estamos a falar de música. Mas isso quer dizer isso. Anda lá, cambada, pá. Mas eu gosto muito dessa música. Acho que o Augusto foi uma pessoa muito feliz a escrever isso. Mas nesse ano, se tivesse concorrido a Maria Lial, ganhava-me. Ah, ah, ah. Não, mas isso não tenho a dormir. Aliás, eu nem sei como é que ela não concorreu este ano. Eu se concelho. Não, porque está cheia de trabalho. Pois, ela não tem tempo. Eu acredito. Eu acredito sim. Ela não tem tempo. Mas olha, quem tem azar nos civais, pelo menos por duas vezes, é a Catarina. Ficou em segundo lugar duas vezes. E eu fiquei em terceiro. E tu em terceiro, pois foi? Eu nasci para ficar em terceiro lugar. Eu fiquei em terceiro lugar em tudo. Não, não, não. Porque tu ganhaste o prémio da Anastasia. Correto. Pronto. Então agora ficaste. Sim, mas a outra aqui emitou a ela. Desculpa lá. Eu ganhei muito pouco. Ganhei isso e ganhei os duetos com o UFF. Mas não estava sozinha, portanto não conto. De resto, fico sempre em terceiro lugar. Sempre. Isto é verídico. Os três festivais, a Academia de Estrelas, a Chuva de Estrelas, os duetos com o Ruizinho. Então... Faz um acordo já contrário. Não, não. Isto há aqui qualquer coisa que... Eu faço este programa. Se me deixarem, ficar em terceiro lugar. É assim. É a partir da graça. Ah, pronto, pronto, pronto. Claro que isto é tudo mentira. Olha, esta hora costumamos atender as pessoas que querem falar um bocadinho contigo, não é? E se é possível... Estão-me a ligar para aqui para o Facebook? Olha, isto às vezes dá-me um ataque. Atender, atender tudo. Vamos às chamadas para os nossos ouvintes. Eu estou a ouvir aqui um som de fundo. Sabe o que é? Sabe o que é? É as pessoas que estão a ligar que querem me ver. Mas não dá aqui. Alô? Não dá. Ah, ok. Então, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Carlos. E bom dia, Pedro. Muito bom dia. Olha... Então, quer dizer... Isto há 70. É só para se armar em mar comigo, é isso? É. Porquê? Diz-se bom dia, Carlos. Bom dia, Vanessa. E bom dia, Pedro. Ela disse Pinto, só que não estava à via para cima. Bom dia, Zé. Ah, eu não ouvi. Não estava à via para cima, peço desculpa. Bom dia, Carlos. E bom dia, Pedro. Eu sei que a minha fofinha não gostava de mim mais. Minha fofinha. É o que eu digo, chegas a casa, levas. Levas o encarnado. Fofinha. Sim. A Vanessa. Gosta da Vanessa? Gosto. É tão forte. E liguei principalmente para falar com ela. É tão forte. Muito obrigado. Bom dia. Que bom. Bom dia. É um prazer estar a falar contigo. Igualmente. Adoro muito as suas músicas. Adoro muito as suas músicas. E vou ser breve. Não quero empatar muito. Não empata nada. Ela está a dizer isso porque ela tem que trabalhar. Ela fugiu ao patrão. Deve estar na casa do banho. Não, dá nada. Estou a almoçar. E a entrevista é interessante. E eu não quero ocupar muito tempo. Mas nunca posso deixar de ligar e falar convosco. Quero desejar muito sucesso. E um bom fim de semana a todos. E beijos. Muito obrigada, meu amor. E um bom fim de semana também. Obrigada. Resta apenas dizer que quem falou connosco foi a fofinha da alverca. Pois, pois. É a fofinha da alverca. Tanto estranho. Tu conheces elas todas. Também ninguém perguntou, não é? Pronto. Nós dizemos. Não, eu não perguntei porque achei que já estava aqui um ambiente tão familiar que eu pensei, bom, pronto, eu sou a escuridão. Olha, eu tenho que dizer... O Zé disse o que era, que era a fofinha dele. É, é a fofinha dele. É o que eu digo. Eu tenho que dizer que gosto muito desta senhora. É. Eu gosto muito desta senhora. É, porquê? Porque é uma boa pessoa. Ah, é? Deu-me um fraquinho de mel. Ah, deu-me um fraquinho de mel. Deu-me um fraquinho. Um fraquinho. Olha, um fraquinho de mel. Juta a boca para a verdade agora. Olha, não foi um frasquinho, foi um frasco de quilo. Exatamente. Ainda hoje lá tem. Frascos mais pequeninos. E cada vez que tomo um bocadinho de mel, lembro-me-se... Olha, só um bocadinho. Quando é que ela deu o frasco de mel? Já foi há muito tempo. Ainda lá tens o mel. Ouve lá, ouça. Eu tenho dois para ela. Ouça, ele gostou tanto do seu mel que ainda lá tem. Aí, veja lá. O meu já foi. E se és tu, como se cargar um mel a um frasco. Embora que as pães vão lá abaixo. É uma doce esta senhora. Está tudo com a rede. Estou-se a defender um ao outro. Está bem. Beijinho. Não, é só ser realista. Beijinho. Fofinha. Gosto de ser. Beijinho. 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 Obrigada. Deixa-me dizer uma coisa. que tenho uma colega minha, que é advogada no Brasil, que nos está a ouvir e está a dizer que gosta muito de nós. Sra. 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 Doutora. Que é a Letícia Lara. Um beijinho para ti, Letícia. Nós também gostamos muito de ti. Um beijinho, Sra. Doutora. Beijinho, Sra. Sra. Doutora. Doutora. E olha, eu vou ligar aqui para o meu pai. Ah, sim. Mas, ah, é verdade. Pois tens que ligar. Tens. Olá, bom dia. Faz-nos hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Já sabem. É verdade, tenho que partilhar o direto. Estamos em direto no YouTube. Partilha, Carlos. Bom dia. Quem fala? Bom dia. Fala. Fala a chatarrua. Fala quem? A chatarrua. Não, não é a chatarrua. Fala a chatarrua que liga todos os dias. A chatarrua. A chatarrua. Diga o nome à Vanessa. Diga lá. Amélia, a Amélia. É a Amélia. Não é a Amélia. Não é nada chata. Tem que ligar todos os dias. Tem mesmo é que chatear a cabeça desta gente. Todos os dias. Todos os dias. Para atorar aí o meu amiguinho Carlinhos. Até esta feira é um prazer ouvir o Sr. Dr. Zé Pinho. Ai, eu sou o Sr. Dr. Eu já gostava desta senhora agora. Tu andas a pagar as pessoas. Não, não andas a pagar, não. É o coração. Ele é muito bonzinho. É sim, senhora. E a Dona Amélia é a voz mais doce da rádio. Ah, é claro. Vou atrairar, não sei o quê. Agora esta é a doce. Não, a outra é fofinha. E o mel. E é a mel. A Dona Amélia tem uma voz docinha. Tem uma voz muito doce, não tem? Tem-se a senhora. Respeita a Dona Amélia que já tem uma idade para ser muito bem respeitada. Não é a Dona Amélia? Quase 80. Estás a ver? Ah, vê lá o respeitinho. Dona Amélia, sabe de que idade é que faz o meu pai hoje? O meu pai faz anos hoje. Faz 73 anos. Olha, parabéns. E já lhe vou ligar para lhe dar os parabéns. Já acho muito bem. Para nós cantarmos todos os parabéns. Está bem, a gente canta. Dona Amélia. Pai, mãe é só um no mundo. Seja ele qual for. Quem? São os nossos filhos. Mãe é só uma? Seja o que eles for, são filhos do nosso coração. É verdade. É verdade. Pai, pai já pode haver mais que um agora, mãe. Mãe é só uma. Mãe é só uma. E a gente acorda com os nossos filhos. Sejam eles quem for. Às vezes são filhos assim, são filhos assados. São nossos filhos. Temos que eles ir a dar-lhe carinho e ir a apoiá-los conforme eles são. São nossos. Não podemos ir cá fora. É o que temos, não é? É isso mesmo. Oh, Dona Amélia. E gosta muito de ouvir a Vanessa também? Adora ouvir a Vanessa. Gosto muito de ouvir-la. Ela é muito simpática, é muito bonita. Obrigada. E, olha, tem tudo quanto é bom. Tem tudo para ir para uma carreira muito alunos, muito alunos. Nós não podemos falar muito, porque está cá o marido. Temos que estar caladinhos. Pode dizer, Dona Amélia. Olha, o marido fica todo vagoso. Exatamente. A respeito dela, eu acho que é assim. Ele gosta muito de ela, é assim. Claro que é isso. Fica todo contente também. Então, um beijinho também para o Pedro. Muito obrigado, Dona Amélia. Um beijinho para si. Querida. Oh, Dona Amélia, está a fazer a minha manhã tão feliz. Tão querida. Gosto muito de entrar no programa deles. Eu ouvi o programa há muitos anos. Há muito tempo, não foi há muitos anos. Também na comissão de todos estes programas. Mas, tinha sempre um bocadinho de vergonha de entrar. Olha, o dia por dia vergonha, agora não pode largar, porque estou sempre todos os dias e estou lá, presente. Não há que ter vergonha, não há que ter vergonha. Dia 24 de maio vai lá. Vou lá conhecer-lhe, dar um abraço e um beijinho. Um beijinho. E vai subir ao palco, eu vou-lhe dar um beijo nessa bochecha. Olha lá, eu estou pronta para isso. Não matas a senhora. Não, vais ver. Vou dar um abracinho. Não posso é dar muito, está lá a minha mulher. Obrigado. Eu também, eu também ando agarrado uma amuleta, que é o meu carlinho. Eu ajudo a senhora a entrar, não se preocupe, está bem? Está bom, está bom, já me prometeu isso, está bom. Beijinho, Dona Amélia. Beijinho, Dona Amélia. Beijinho, Dona Amélia. Tu ajudas sempre muito a entrar. Um fim de semana, um bom dia, tudo bom. Que Deus lhe sinta os golpes, Senhor. Te vais levar. A si também, a si também. A si também, Dona Amélia. Dona Amélia, a si também, um beijinho. Estão a tentar distrair a Dona Amélia. Explica-lá essa, tu ajudas a entrar. Não, Jamo, não é a primeira pessoa que diz que tu gostas muito das Dona Amélia. Acho curioso. Eu vou ter que responder a isto. Como vocês devem saber, eu sou uma pessoa muito... De bem, é uma pessoa de bem. De bem, sério, não leva as coisas para o outro lado. A peito, não leva as coisas para o outro lado. E o Pinho, não sei se repararam, está a levar as coisas para o outro lado. E não pode ser. Não pode ser. Este programa está a ser transmitido em direto para a China? Sim, eu não encontrei, foi eu direto. Que é para partilhar aqui no Facebook. Olha o Zú, ajuda aqui a gente. Olá, bom dia. Bom dia. Olha o Benfica, isto é bom. Quem é que diz Benfica? Bom dia. Bom dia. A glória é o mundo. Quem é que fala? Mas quem é que fala? Jacinto. Jacinto. Na glória do Ribatejo. Há tempo que não ouviu o Jacinto. O Jacinto faz programas de rádio. Quer ver o Jacinto? Faça lá o programa de rádio e entreviste lá um bocadinho a Vanessa. Ah, vá lá Jacinto, vá lá. Força. Olá, menina Vanessa. Muito bom dia. Bom dia, Jacinto. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. E o Jacinto? Também. Uns dias brancos. Aqui a Bela Lua já vem já passar. Aqui nas alturas. Bem bom. Bem bom. Me vejo aqui a paixão de gente toda. Isto é uma entrevista? Oh, Jacinto, essa é a sua entrevista? Não, não. Então tem que fazer uma entrevista à Vanessa. Foi o que eu lhe disse. Então, menina Vanessa. Como é que está a menina? Falou. A sua felicidade e o seu desempenho. Está muito vento, está a vento. Olha Jacinto, você acordou agora, não foi? Está a vento, está a vento agora. Agora não. É o vento, é o vento. Ah, é o vento. Aqui nas alturas, há muito vento. Sim, eu já percebi a pergunta dele. Que projetos é que está a ter agora e tal. Eu percebi. Não, perguntou como é que eu estava. A minha felicidade foi que eu percebi que eu estou a prestar atenção. Vocês estão aqui na Ramboy, mas eu estou a prestar atenção. Está tudo muito bem, já sim. Estou muito feliz. Estou cá de férias. Vim ver a família e os amigos. Vim ver muito bem. Eu também acho que fiz bem, Jacinto. Tenho muita saudade de toda a gente. É assim mesmo, Jacinto. E aproveitei para vir aqui falar com vocês todos um bocadinho. Que engraçado. Exatamente. E assim é que a gente ganha uma amizade uns com os outros. Exatamente. Que é o que a gente leva, que a gente não leva mais nada da vida. Mais nada. Não é verdade? Exatamente. Olha Jacinto, um grande abraço. Um bom fim de semana para si. E se faz segunda-feira trabalho, ou vai fazer ponte? Agora só quarta-feira. Só trabalho a quarta-feira. Então vai passar o fim de semana fora, é isso? Sim, sim. Assim é que é. O fim de semana grande. Divertir-se e conforto. Um abraço para si. Beijinho, Jacinto. Beijinhos e felicidades para a sua carreira. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, Jacinto. Nesta hora estamos então com a cantora... Duas horas. Com a cantora Vanessa Silva... Beijinhos e felicidades para a sua carreira. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL